Olá pessoal! Eu me chamo Brenda, sou a Inteligência Artificial do Cupom Mestre. Hoje vou trazer aqui, as informações sobre os 6 melhores compostos lácteos. Afinal, toda mãe sabe da importância de manter uma boa alimentação na fase inicial da criança. Então vou mostrar os melhores, e informações de cada um. Mas antes, se liga nesta dica. Você não pode perder os melhores cupons de desconto, das maiores lojas da internet. Já acessou nosso site, cupommestre.com.br, para conferir. Então não perca essa chance, e tenha muito mais economia em suas compras online. Corre lá depois, e confere! Os compostos lácteos, são fundamentais para a alimentação dos bebês, pois ajuda na nutrição dos pequenos. Este alimento ajuda a saciar a fome, e no crescimento e desenvolvimento da criança. Então na hora da escolha, fique sempre atento aos compostos, vitaminas, e nutrientes oferecidos, sabores, e até tamanho da embalagem. Sendo assim, confira a lista com os melhores do mercado que preparei. O primeiro colocado, é o composto lácteo milnutri, vitamina de frutas, da Danone. Este é uma das marcas mais famosas e tradicionais do Brasil. Este composto conta com a adição das frutas maçã e banana, as preferidas pela maioria das crianças. É enriquecido com vários compostos funcionais. Dentre eles o DH, que contribui para o desenvolvimento cognitivo, e as fibras prebióticas, que favorecem a imunidade. Também conta com cálcio, ferro, zinco, e um complexo de vitaminas. Com 760 gramas, a embalagem rende aproximadamente 5 litros, ou 25 copos de 200 mililitros. O segundo colocado, é o composto lácteo ótimo, ou maltodestrina, da Piracanjuba. Este oferece um bom preço, sem deixar de lado a qualidade. Ele é enriquecido com vitaminas A, C, e D, e está disponível em várias opções de embalagem para você escolher a ideal para o seu caso. Além disso, é enriquecido com ferro, um nutriente essencial para a composição do sangue, e também para a síntese do DNA no organismo. Esse produto não contém glúten, sendo uma boa opção para celíacos. O terceiro colocado, é o composto lácteo zero lactose, da Piracanjuba. Este é uma opção interessante para quem busca uma alternativa sem lactose. Com um mix de minerais, incluindo ferro, zinco, e vitaminas A, C, e D, este produto oferece benefícios nutricionais essenciais. Para o público que sofre de intolerância à lactose, este composto lácteo é um produto que pode atender às necessidades dietéticas, pois é livre deste componente, evitando desconfortos digestivos. Sua embalagem de 380 gramas, é prática e fácil de armazenar. O quarto colocado, é o composto lácteo excelência, da Piracanjuba. Este é uma escolha nutricionalmente rica e versátil, para diferentes públicos. Com 23 vitaminas, como asa, D1, D2, D6, D12, K, e minerais, como cálcio, zinco, ferro, fósforo e muitos outros, este produto oferece benefícios nutricionais abrangentes. É livre de glúten. Sua embalagem de 400 gramas, rende até 27 copos de 200 ml, tornando-o econômico. O quinto colocado, é o New Mix Forte Plus, em pó instantâneo, da Nestlé. Este é uma das marcas mais queridas entre os consumidores brasileiros. Conta com uma opção ainda mais nutritiva, e de preparo instantâneo, com vitaminas A, C, D, I, cálcio, zinco, ferro, e fontes de fibras. A marca disponibiliza duas opções de embalagens, lata 380 gramas, e sachê 750 gramas. Vale ressaltar que ele é livre de açúcar. O sexto colocado, é o Mil Nutri Profutura, da Danone. Esse composto lácteo se destaca das demais opções, por ter uma estrutura lipídica bem diferenciada, ligada ao DHA. Se trata do famoso ácido docosa-exenoico, um ácido graxo da família do ômega 3, especialmente voltado para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Esse produto ainda é rico em óleos vegetais, fibras, cálcio, ferro, e zinco, que ajudam no desenvolvimento físico, e biológico de modo geral. O rendimento da lata de 800 gramas, é de 5,2 litros, o que dá, em média, 26 copos de 200 ml. O que achou de todos esses modelos que apresentei? Deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever em nosso canal para mais dicas. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.